E olha gente, está acontecendo nesse exato momento a entrega do Lar da Criança Maria João de Deus. Um espaço que garante o acolhimento e o desenvolvimento integral dessas crianças. E para falar sobre esse assunto, a repórter Bruna Leão já está lá e vai trazer detalhes para a gente sobre essa data importante. Não é isso Bruna? Um bom dia minha amiga especial para você! Um beijo Hidria, bom dia para você, um bom dia para quem está em casa. É um lar muito importante que vai trazer esse acolhimento, como você falou, para crianças entre 0 e 12 anos que estão em situação de vulnerabilidade. Esse investimento foi de mais de 7 milhões de reais. Tudo para trazer mais conforto, mais segurança, mais acessibilidade para as crianças. Uma vez que aqui também abriga crianças que têm algum tipo de deficiência. A gente vai conversar agora com a coordenadora aqui da casa, que é a Emanuele Marreiros. Bom dia, coordenadora! Bom dia! A casa está muito linda. O pessoal de casa está vendo só um pedacinho aqui da quadra, que é uma novidade da casa. Mas está tudo muito lindo, tudo muito organizado, voltado para as crianças. Conta para a gente! Para a gente é um momento de grande alegria, de grande satisfação. Estamos recebendo o nosso lar da criança, totalmente reformado, investimento de mais de 7 milhões de reais através do governo do estado Piauí, onde tivemos aí uma ação realmente de política pública, onde teve a presença da Secretaria de Assistência Social, que é quem administra a casa, a CEINFRA, a Secretaria de Educação, que foram grandes parceiros. E temos aí um espaço todo reformado, pensado para as crianças, com agora um espaço novo, que é a Brinquedo Praça, onde vai propiciar para eles um momento de lazer, a quadra. Os quartos foram todos reformados por artistas que se colocaram à disposição e decoraram cada cantinho dessa casa. Então, estamos aqui com um ambiente totalmente novo para receber as nossas crianças. Com certeza! E tem também a Havan, que é responsável por levar essas crianças para a escola. Isso! Também estamos ganhando hoje uma Havan, que foi comprada com recursos do Fundo da Criança e do Adolescente, através do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da SASC. E essa Havan vai nos ajudar muito com relação a levá-los para a escola, porque eles estudam na comunidade, nas escolas, levá-los para os momentos de lazer fora da casa. Então, para a gente é de suma importância. Com certeza! Muito obrigada, coordenadora, pelas informações. Hidra, como você pode ver, está tudo organizado, está tudo muito bonito. Aqui atrás de mim tem, aqui na quadra, o palanque, onde vai ser feita a inauguração. A gente está aqui ao aguardo do governador, e mais tarde, no Bancada Piauí, a gente traz mais detalhes sobre como que está o lar. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Bruna! Muito obrigada! Viu? Realmente um dia bastante importante. A Bruna vai ficar lá, como ela bem disse, né? Aguardando, então, a presença do nosso governador, Rafael Fontelli.